Primeiro prazer ouvi-lo, tê-lo na edição do canal 100 da Rádio Menina, TV Mocinha. Tudo bem, prefeito? Ô, Tigrão, boa noite. Boa noite, meu querido. Obrigado aí pela oportunidade aqui de Brasília. É sempre um prazer poder falar com a nossa gente aí, né, da nossa região, e poder levar sempre boas mensagens. Mas hoje é pra falar um pouquinho sobre essa situação aí da Anfra, né? Como eu falei ali na primeira entrevista que eu lhe concedi, depois de assumir a presidência, a gente falou sobre fazer as mudanças necessárias, que são precisos, né, muitas vezes ter a coragem, ter muita determinação pra fazer algumas mudanças aí que vão poder fazer com que a nossa região, e quando eu falo a nossa região eu tô me referindo à instituição Anfra, possa avançar mais. Eu falei com o Célio, eu quero deixar aqui registrado, Tigrão, na tua audiência, né, que tens aí um know-how muito grande no meio da imprensa, uma... tu sempre tivesse essa vocação, mas acima de tudo tens uma liderança, né, nesse meio. Então eu quero aproveitar o caráter mais do que é público, que é falar do teu programa, e dizer que essa não é uma vontade isolada do prefeito Aquiles, né, que por hora é o presidente da associação, mas que é uma vontade do colegiado, né, do grupo e tal. A gente tem conversado muito ainda, é claro que não existe uma unanimidade ainda, mas é importante a gente destacar algumas ações. A gente agradece aí os bons serviços prestados, né, pelo então secretário, Célio Bernardino, que se dedicou bastante, né, uma vida inteira dedicada pela Anfra, e com todas as dificuldades a Anfra chegou onde chegou, com certeza, com o trabalho aí, com o serviço bem prestado do secretário, mas agora, com a condição de tantos anos, o salário que realmente acabou, né, tendo, não que teve um aumento de uma maneira isolada, mas com o passar dos anos, os reajustes todos que foram sendo concedidos de acordo com a legislação, realmente chegou num patamar um pouco fora aí da média dos municípios, né, e quando a gente fala município, porque é uma associação de prefeitos, né, uma associação de municípios, então, são os prefeitos que estão ali. E é importante lembrar que cada prefeito, né, tem a sua equipe, tem o seu secretário, são pessoas que estão lá trabalhando 24 horas por dia, dando sangue também, e que muitas vezes o salário fica muito longe, né, do que é o que hoje é ofertado ali na Anfra. Então, eu acredito que nós vamos, com sucesso, né, fazer essa saída honrosa aí para o Célio e trazer alguém com mais dinamismo, né, que venha com esse ímpeto de querer também avançar com esses novos empreendimentos que nós temos aqui na região, com essa nova percepção, com esse crescimento e também de dar continuidade no que a gente já conseguiu avançar até aqui, o projeto de mobilidade é uma ação importante e que a gente consiga também trazer, acima de tudo, uma economia que a Anfra precisa, né. Então, eu acho que o salário do Célio vai conseguir realmente trazer uma economia para a Anfra, não é só ele, né, claro que não vai ser como estão falando lá, também já andaram falando lá na Anfra para todo mundo que vai ser uma demissão em massa, não é nada disso, a gente não vai fazer caça às bruxas, nem nada, a gente só quer realmente poder fazer o choque de gestão, promover as economias necessárias e poder fazer com que a associação que tem um propósito cumpra, na prática, o que é o propósito dela, que é entregar um serviço melhor. Então, cada centavo público economizado, com certeza, vai dar mais condições para que a Anfra, como instituição, através até dos seus consórcios, possa estar entregando um resultado melhor lá na ponta da corda para as pessoas que se utilizam dos serviços no dia a dia. Então, nós vamos fazer isso. Nós também pretendemos uma outra questão muito importante, Tigrão, é tentar unificar os consórcios, né, nós temos três consórcios ali, o consórcio da saúde e de mobilidade e também o consórcio de turismo, e para cada consórcio é um CNPJ diferente, é uma conta bancária diferente, e aí tu precisa ter toda uma estrutura para cada consórcio desse, se é um contador, é um advogado, enfim, é o diretor executivo, é uma equipe que tu precisa ter separado até o Tribunal de Contas do Estado e exige isso. Então, o que a gente quer fazer é aproveitar que agora tem o multifinalitário, que nós criamos aí na nossa última gestão, para quem está chegando agora, a marinheira de primeira viagem, que é o caso do prefeito Liba de Navegantes, do prefeito Tiago, mas para os outros prefeitos todos que continuaram aí, que estão no segundo mandato, no nosso primeiro mandato, então nós conseguimos instituir o multifinalitário que tem lá dentro várias câmeras técnicas, então a gente pode ter lá, por exemplo, uma câmara técnica do turismo dentro do consórcio multifinalitário e não precisaria ter um consórcio de turismo específico para ter aí toda essa estrutura. Então também é mais uma economia que realmente vai poder fazer com que a ANFRE faça essa economia enxugando esses recursos e entregando mais resultados. Presidente Aquiles da Costa, reunião 17h30, segunda-feira, na sede da ANFRE. Eu lembrei aqui na passagem do programa da Cléo para o Canal 100, a ANFRE são 11 municípios. O senhor precisa, para fazer essa destituição, de dois terços, ou seja, oito votos dos prefeitos. É isso? É isso, é isso. É assim, para poder cumprir o regimento, o estatuto de constituição da associação, nós precisamos fazer uma assembleia extraordinária com essa pauta exclusiva, ou seja, a gente tem que convocar os prefeitos todos e colocar lá na pauta que o assunto que a gente vai deliberar é a exoneração, no caso da destituição, do secretário executivo. Então, com isso, a gente precisa obter o mínimo de dois terços dos votos, ou seja, de 11 prefeitos precisaria ter oito votos para que realmente a gente possa estar fazendo esse desligamento do secretário executivo e trazendo uma nova pessoa para poder substituí-lo, e como eu falei, vamos promover essa economia no salário, porque a gente quer realmente buscar alguém que possa vir com salário e que fique dentro da média dos municípios aí, né? Perfeito, são oito votos. O vereador Marcelo Achuto está falando muito sobre a ANFRE, Caixa Preta, na opinião dele, na sessão da Câmara, nesse instante. Aliás, eu entrevistei ele antes, né, para dar tempo de participar da sessão. Suponhamos, prefeito, isso aqui é uma suposição, que o senhor não consiga os oito votos, os oito prefeitos te acompanhando. O que pode acontecer? Eu não, eu, sinceramente, sinceramente, meu amigo Tigrão, eu não acredito que isso vai acontecer. Não acredito que, eu já conversei, oito votos nós já temos aí. Oito votos eu posso te dizer que a gente já tem. Se ninguém mudar de opinião até lá, oito votos a gente já tem. Então eu não acredito, até acho que vai ser uma unanimidade, sabe? Mas se realmente houver essa condição, é uma questão democrática, né? Cada um tem uma opinião. Se houver essa condição, o meu posicionamento vai continuar sendo o mesmo. E assim, nós teremos outros momentos para poder, vou aproveitar até, já fazer esse registro aqui também, que eu gostaria de usar a tua audiência para aí sim poder expor algumas situações que eu acho que vale a pena trazer. Mas eu não acredito que isso vai ser necessário. Perfeito. E eu não, e eu não, e eu, e eu posso até dizer para ti aqui, Tigrão, eu não fico, daí quem não fica sou eu. Eu vou dar uma de periquito aí, fazer como o periquito fez da última vez. Aí quem não fica sou eu, porque eu acho que a gente tem que trabalhar, os municípios têm que estar alinhados com o mesmo objetivo. É o momento de ter realmente esse alinhamento de objetivos, e eu quero destacar que isso a gente tem. Nós temos, inclusive, no ano de 2021, por exemplo, pelo menos mais de uma dezena de reuniões até fora da ANFRE. Nós nos reunimos mais fora da ANFRE do que na própria ANFRE. Então nós temos, assim, uma sinergia muito forte, há um alinhamento, como eu falei, não é um desejo isolado, não é uma decisão unilateral, não. Isso é uma opinião do grupo, é uma decisão do grupo. É porque são coisas internas da ANFRE que não vale a pena a gente também expor, porque não faz sentido, mas é questão, por exemplo, de discutir a pauta, de discutir qual é o posicionamento, qual é a direção. Eu acho que chegou o momento realmente dos prefeitos assumirem o comando, dessa associação, coisas que a gente tem que estar discutindo. Às vezes tem assuntos que é importante e não se discute em uma reunião de prefeitos, e tem coisas que muitas vezes não é o que o prefeito quer estar ali discutindo, e aí a razão pela qual eu até acredito que pode ter acontecido aí, que aconteceu em 2020, aconteceu em 2021, a ausência de tantos prefeitos nas reuniões da ANFRE. Então acho que agora a gente está conseguindo manter um coro legal, as pessoas têm participado, os prefeitos todos, e a gente quer continuar nessa balada, porque realmente essa união, essa sinergia, essa vontade de fazer, sem, e detalhe, tá, sem estrelismo, sem ego, sem vaidade, sem ninguém querer se aparecer, não. Eu acho que isso é importante destacar, é um grupo que realmente está com um único propósito, fazer o melhor pela região. E com essa vontade, com essa união, com essa unidade, nós vamos realmente poder sobrepor todas as barreiras, todas, todas as dificuldades, e apresentar os melhores resultados que a nossa região merece, que já é a região mais importante, e a que mais cresce no estado de Santa Catarina. Perfeito. Nós vamos acompanhar, com certeza, a Assembleia vai acontecer justamente durante o horário do Canal 100, segunda-feira a gente acompanha. Prefeito de Penha, presidente da ANFRE, Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, Aquiles da Costa. Foi um prazer ouvi-lo. A Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí,